Fala pessoal da Vídeo e chegando de novo com mais um vídeo bombástico e hoje eu vou tocar de novo no assunto que eu falei um pouquinho antes na verdade já também gravei um vídeo exatamente assim um ano passado mas que muita gente não viu ou então não prestou atenção que é pior e pior não colocou em prática então obviamente não teve resultado então continua chovendo tá no meu e-mail coisas tipo ai ele me disse oi será que ele tá afim de mim ou seja a mulherada ainda tá confundindo se um cara tá sendo educado ou se ele tá chegando em você se ele tá afim de você então os sinais eles são uma coisa muito engraçada algumas coisas fazem com que você tenha certeza de que alguém gosta de você tipo te chamar pra sair te chamar pra um date por aí vai então você pode dizer o que que é o que tipo assim como é que você lida com os sinais quando eles são sutis se ele tá interessado se ele tá apenas sendo legal aqui então eu vou te dar todos os sinais são sutis de que você precisa ficar de olho tá bom qual é a diferença entre ser legal versus tá flertando com você ser gentil e flertar frequentemente tá se entrelaçam tá é fácil ficar confuso porque às vezes eles podem basicamente ser a mesma coisa e aí como é que você sabe a diferença além de captar os sinais sutis quase invisíveis nem sempre é possível tá a gente perceber que a pessoa tá flertando será que ele tá interessado ou ele tá só sendo legal então você gosta dele você não gosta dele ou você gosta você só quer saber como responder né se ele gosta não gosta se você gosta você não gosta e descobrir essas intenções é o primeiro passo o que você pode fazer para descobrir sem ser óbvio sem ser embaraçoso se ele tá afim de você então é muito mais simples do que você imagina o primeiro sinal primeira coisa que você tem que ficar de olho é se ele faz perguntas sabe ele fala sobre o tempo sobre o trânsito com você ele pode estar super entendiado e aí por isso está falando com você mas ele também pode não ser capaz de pensar uma outra coisa uma coisa original para falar com você para chegar lá e falar porque ele fica nervoso então se ele chega a perguntar sobre a sua vida como a sua família seus planos de final de semana se você é solteira as chances são que ele gosta de você ele está puxando papo mas ele está querendo informação da sua vida emocional tá segundo sinal é se ele toca no seu ombro sim algumas pessoas são apenas delicadas tá bom mas se ele põe a mão na sua lombar ou no ombro ou até nas costas da sua mão quando ele tá do seu lado ele pode estar tentando se aproximar de você é um sinal físico ele está lá se aproximando fisicamente você e eu sempre comento sabe quando quando eu falo essa dica eu lembro de uma cliente minha que me procurou querendo saber se a pessoa com quem ela estava trabalhando estava afim dela porque ela estava muito confusa ela não sabia identificar os sinais e eu ensinei para ela todos os sinais que você está vendo aqui mas em especial esse que eu comecei que eu comecei que eu comentei agora é foi o que despertou ela porque o cara tocava muito nela e era sempre sutilmente e ela não estava percebendo sabe como é que era se eu te mandar fechar os olhos perguntar agora quantos objetos vermelhos tem o ambiente que você está agora eu duvido que você consiga me nomear tá é pelo menos três aí você vai precisar confirmar mas se eu tiver dez segundos para você procurar todos os objetos vermelhos agora você certamente vai dizer é assim vários e provavelmente jogos fechados e que tem a ver com a dica é que você sabe o que está procurando você também vai achar muito mais fácil esses sinais essas dicas que eu dei para ela levaram ela a tomar a coragem e aplicar a dica número 10 que você já já vai ver tá então é o seguinte qual foi o resultado que ela teve ela arrumou um namorado então fica de olho terceiro sinal terceira dica é se ele sai do seu caminho e aí entenda sair do seu caminho com fazer alguma coisa por você que normalmente alguém não faria tal quilômetro extra aquele extra mile que a gente fala em inglês e não sair literalmente da sua frente quando você está por perto porque isso seria um sinal contrário que ele não está interessado em você moça deixou a geladeira aberta é minha mulher deixou aberta a geladeira aberta ainda a maioria dos casais eles nem gostam de sair do seu caminho para as suas namoradas então se ele faz alguma coisa por você ele pode estar tentando te impressionar tipo limpar o banheiro passar o aspirador na casa por exemplo se ele te trouxer um seu café por exemplo seu café o café que você gosta sabe ou comprar pequenos presentes porque alguma coisa lembrou ele de você ele provavelmente gosta de você são sinais se ele lavou o banheiro ou passou o aspirador na casa brincadeira da parte o quarto sinal é que ele é educado com você se ele sempre diz por favor e obrigado puxa sua cadeira ele pode ser um verdadeiro cavaleiro um gentleman mas isso não é um sinal claro de que ele gosta de você infelizmente no nosso mundo ter uma queda ainda é muitas vezes vista através de provocações e não de cortesias a menos que haja algo mais do que boas maneiras isso pode ser apenas ele sendo legal mesmo tá tipo eu sou um cara muito educado muito gentil como todo mundo que eu conheço eu sou um cavaleiro beleza o quinto sinal é que ele oferece coisas pra você tá ele te oferece alguma coisa se você não pediu pra ele nada nenhum favor nada 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 ele se ofereceu pra te ajudar ele pode sim gostar de você porque por exemplo se ele te oferecer pra ajudar você se mudar ou a dar uma carona até o aeroporto ou te fazer companhia na quarentena ele provavelmente gosta de você é um sinal claro ele tá ali ó cedendo o tempo dele pra ficar com você não só ele quer fazer coisas pra você mas todas essas coisas na verdade são desculpas para passar mais tempo com você efetivamente que ele quer é passar tempo com você o sexto sinal é que ele pede ajuda ajuda é isso mesmo se você trabalha com ele e ele pede pra você fazer cópias pra ele ou para o trabalho que está abaixo do seu título ele pode ser apenas um sódio no mesmo tá mas se ele pedir sua ajuda com uma coisa que exija passar tempo juntos ele promete que é passar tempo com você ele está querendo ficar com você e por isso ele gosta de você então se ele precisa comprar um presente para aniversário da sua mãe o escolhe escolher é o restaurante perfeito para fazer uma festa para sua irmã e pede pra você pesquisar fazer compras com ele ou ajudar ele provavelmente gosta de você mas se ele quer que você faça o trabalho por conta própria e isso não pode tomar isso como um respeito pelas suas habilidades mas sim pelo aproveitamento dele ele promete não gosta de você se essa for a situação sétimo sinal é que ele compartilha coisas pessoais na vida dele com você então se você é uma pessoa fácil de conversar ele pode estar apenas desabafando com você querendo passar tempo com você conversar com você é bom de papo mas se oferecer informações sobre seu passado sua infância pessoais sobre seus pais ele pode confiar em você porque ele simplesmente confia em você e aí ele sente que ele tem essa liberdade que se abrir então ele gosta de você isso pode ser sim um sinal muito revelador de que ele gosta de você mas se ele fala muito sobre a sua ex ou a namorada atual ele está apenas desabafando mesmo procurando alguém sabe para ser amante então evita isso você não quer isso você quer uma pessoa séria do seu lado oitavo sinal é que ele elogia você se ele elogia a sua aparência ele pode ser legal e se ele constantemente faz isso pode ser apenas a personalidade dele mas se ele elogia seu senso de humor sua ética de trabalho sua paixão sua gentileza coisas coisas que não são diretas coisas que são sensíveis detalhes que pouca gente percebe ele pode gostar de você um cara que está interessado e merece o seu interesse ele vai perceber muito mais do que sua aparência física ele percebe sinais de você como pessoa o não sinal é que ele faz contato visual está olhando para você isso pode ser super sutil mas o contato visual é uma maneira muito importante de flertar e fazer uma conexão obviamente ele vai fazer contato visual em uma conversa sabe que ele é um ser humano educado ele vai olhar para você mas se ele tiver do outro lado da sala sabe e vocês cruzarem olhares ele pode estar interessado e se ele ainda olha para você sorrir a mulher você percebe que ele está consistentemente fazendo esse tipo de contato visual com você quando ele não precisa aí sim é o que eu tô me referindo contato visual é provavelmente está interessado em você o décimo sinal é que você pode se você tiver coragem perguntar pra ele e olha que muitos homens gostam de uma coisa direta então se você gosta dele e quer saber com certeza se ele gosta de você é só perguntar se tiver coragem faça isso diz pra ele que você sente uma vibe que você acha que ele está flertando e você quer saber se você deve levar isso a sério a resposta para isso vai dizer absolutamente tudo que você quer sabe você é uma mulher confiante então se 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 ele diz sim ou não não importa agora você vai saber com certeza que você pode fazer com isso né se você deve dar uma chance você deve seguir adiante ele está interessado ele está simplesmente sendo legal com você eu espero que agora você sabe a resposta dessa pergunta esses sinais vão te ajudar a limpar a área cinza para que você possa fazer sua jogada para que você possa entender e finalmente encontrar um amor aproveita e me responda então nos comentários como é que você lida com isso como é que você faz para saber se ele está ou não está sendo educado com você ou se ele está afim de você e um último aviso aqui hoje não vai ter agradecimento é que você já está fazendo parte da comunidade dias gente a comunidade dias está disponível de graça para quem tiver interesse nos próximos dias tá enquanto a gente tiver de quarentena o produto que normalmente eu vendo ele por mais de 300 reais por ano está sendo disponibilizado de graça para vocês estão me assistindo tá só enquanto a gente estiver em quarentena eu vou estar disponibilizando a solução se para aproveitar esse produto você precisa clicar aqui no link da descrição em comunidade dias tá clica nele você vai ser direcionado uma página da hotmart e lá você vai ter período grátis grátis de graça 0800 clica lá e aí pronto bota seus dados clique em enviar não sei qual é o botão lá e aí você vai receber por e-mail o acesso para esse produto e pronto você vai ter acesso a mais 150 250 vídeos de sedução de conquista de sinal de como fazer cara então assim se você não está inscrito aí você cara tá dando esse mole não é à toa que você está vendo esses vídeos no youtube né então por favor toma coragem toma atitude porque às vezes tudo que a gente precisa para ter uma reviravolta na nossa vida e ter resultado de verdade encontrar a pessoa certa pra gente é tomar uma atitude seja perceber um sinal seja perguntar pra pessoa seja se inscrever aqui embaixo vai tô te esperando até amanhã